Bom dia, eu sou o Cineceno, boa tarde, 3 horas da tarde, estou assistindo uma série nova no Netflix e eu acabei dormindo muito tarde, estou em quarentena total, o único problema, dificuldade que eu estou enfrentando na quarentena, mas antes disso de falar dificuldade, eu quero mandar a mensagem do doutor Manarte, meu médico pessoal, que cuida dos meus exames, ele fala Bom dia, tudo bem contigo? Queria ter pedido para colocar no seu Instagram mensagem incentivando as pessoas a não saírem de casa de jeito nenhum A população não tem noção do risco que estão correndo, os hospitais estão caóticos, hospitais privados estão fazendo testes somente em pacientes graves Imagina no SUS, não temos ventiladores mecânicos para todos e tem muita jovem em estado grave, não é idoso que morre não Cara, não é idoso que morre não? Cara, ajuda com a sua influência na mídia a divulgar isso, ajuda a salvar nosso Brasil Não saia de casa, galera, não saia de casa A minha missão como influenciador, a minha missão como profissional da saúde é não saia em casa E uma dica que eu estou fazendo é coma bem Eu como um maromba, um professor de educação física, eu estou tendo dificuldade, eu vou mudar isso hoje Entre hoje e amanhã eu vou lançar um projeto na minha vida aí de quarentena fit Vou ficar 40 dias na dieta, comer arroz, frango, salada, alimentando bem, bebendo bem e motivando vocês Porque, mano, eu estava assistindo filme Netflix, olha como eu estou Aquele todizinho com leite condensado que eu sempre tomo Dois óleo Pega a visão E bolacha panko com coco, rosquita Então, mano, como é que eu vou motivar alguém Sendo que a minha motivação, olhar no espelho, tá Perdi o shape total Eu já vinha desde a viagem pra gringa, comendo só besteira E agora essa quarentena, né, onde eu estou justificando Ah, estou comendo doce, não tem nada para fazer, tá Então eu vou entrar numa quarentena fitness Onde eu vou motivar vocês a deito de aula Os caras saindo, velho Não é para sair de casa, velho Não é, né Então eu vou, minha única saída de casa, né O meu único, o meu único caminho é Casa, mansão maromba e academia Tem uma academia em frente de casa De quebrada, onde eu vou lá Treino sozinho, não aviso nem a mansão maromba, ninguém Treino na calada e volto pra casa Tem que praticar exercícios físicos, né, galera E uma das saídas que eu vou utilizar também É fazer um cardiozinho na laje Hoje o cardio vai ser na laje Hoje o meu cardio vai ser na minha laje, velho Ou aqui ou na laje maromba Vou fazer um cardio pra rapaziada na laje, ó Então não saia realmente de casa, galera Estamos enfrentando aí uma pandemia pesada Meu maior, minha maior preocupação É se esse vírus evoluir E começar a matar pessoas saudáveis A matar pessoas jovens Meu maior medo é esse, né Então, fideliza no like Se você quer um projetinho fitness aqui Toguro dentro de casa Fazendo um cardiozinho dentro de casa Tem umas anilhas ali, né Fideliza no like que você vai acompanhar Ó, Muralha, acho que vai fazer um cardio na rua Tá pra onde, Muralha? Tá no pré-treino ali Muralha, pai Quero saber onde ele vai Vai na onde, Muralha? Tá doido ali, ó Bateu a brisa nele, pai Olha lá, tá falando sozinho, ó Mura Muralha? Vai na onde, pai? A gente tá bem louco, pai Olha lá, contato com o cara Apertou a mão Olha o Muralha errando, pai Vai, pai Bora pro Herói Vai na rua? Vai na rua Cadê a máscara, pai? Máscara aqui é na moda loucura, pai Moda loucura, né Olha o rapaziada lá da Laje Vendo nós lá, ó Tá com nós Cadê o Pipa? Põe aí, põe aí Olha lá, rapaziada, ó Então é isso, galera Eu acabei de acordar Vou fazer aquele treinozão em jejum Só eu Que nem tô avisando ninguém E o cardio aqui na Laje hoje Acho que vou fazer um cardio na Mansão Maromba Que tá molhado Fideliza no lag Fideliza no comentário Não sai de casa pra fazer besteira, Félix Não sai de casa Não sai de casa de jeito nenhum, galera Os hospitais Sabe qual o motivo maior também, galera? Você pegar uma... Outra doença, né? Você se machucar E não for coronavírus E precisar da utilização do hospital Isso eu tava pensando também Que nem tô comendo besteira pra caralho Comendo tudo errado Imagina se eu entro numa... Sei lá, mano Uma diabetes Sabe? Aquela... Não sei E eu preciso do atendimento médico Não sei Caio aqui, tropeço Bato a cabeça Então, galera Vamos tentar manter A tranquilidade Mano Eu tava... Eu dei risada pra caralho Não chorei, sabe? Mas eu acordei dando risada Né? Eu tive dois sonhos, mano Um eu acordei chorando De motivação E o outro eu acordei dando risada Que eu falei Mano, se minha mãe estivesse viva Eu não poderia nem tá aqui, ó Nem tá aqui fora Que minha mãe ia falar Ó o vírus no ar Ó o vírus O vírus tá no pipa O vírus tá nisso O vírus tá naquilo Nossa, minha mãe apesar na mente, né? Os moleques tão fazendo festinha na quebrada Sonzão Foda, galera O Brasil não tem estrutura Pra conter a pandemia E eu já, de antemão, já aviso, galera Não sai de casa pra ficar fazendo coisa errada, velho Não sai de casa Coisa errada é o quê? Sai de casa pra, sei lá Fazer qualquer merda que não seja Mercado, farmácia Ou outra coisa Eu vou conscientizar bem a academia que eu tô indo, galera Eu vou, volto, não aviso ninguém Vou sozinho, tenho a chave Vou tranquilo Vou no carro e volto, né? Então, galera Não sai realmente de casa Tô me passando por uma situação difícil Eu vi a live do Atila, né? O biólogo Pesada, mano Ele disse uma frase marcante Duas frases marcantes Se a gente Ficar restrito Um milhão de pessoas morrem Se a gente não ficar restrito Milhões de pessoas morrem Então eu tô utilizando da minha influência Então eu tô utilizando da minha influência pra alertar vocês O meu papel eu tô fazendo como profissional da saúde Então eu parto o treino Tô em jejum E vou a partir de amanhã Ou a partir de hoje mesmo Eu vou lançar esse desafio na minha vida Quarentena Fitness aí Pra motivar vocês Não adianta também eu ficar Falando quarentena, quarentena E comendo tudo errado Fazendo tudo errado E não motivando vocês Ó, tem uma barrinha aqui Vamos motivar Motivar Fidelizão, like E aqui a Ana A Ana mostra tudo, né Pedi pizza ainda ontem Então você vai pedindo Você vai se acomodando, né Eu quero que você não faça isso Ó, tô em casa mesmo Tô em quarentena Tô trampando Não ficar o dia inteiro no sofá Não fazendo nada Não estudando Não, agora é a oportunidade de você Você que reclama que não tem tempo pra estudar Você que reclama que não tem tempo pra ler o livro Você que não tem tempo pra ler uma série Que te ajude Uma série que te motive Esse é seu tempo Já era pra você tá brabo, né E eu trago aqui pra vocês Ideias, né Motivação, realmente Eu apesar de eu estar Sem comer de dieta Eu tô lendo minhas paradas Tô relendo alguns livros que eu tenho Sobre engajamento Sobre motivação Sobre tudo que eu utilizo na minha vida Tô vendo uma série Uma seriezinha, né Coloco lá em inglês Boto a legendinha E vamos que vamos Vamos evoluir nosso eu Essa é a hora Essa é a hora Ficar em casa E mais uma vez aí Tô tocar meu ouvido Minha rinite ataca Parte o treino Uma conscientização Que eu vou fazer também Nos vídeos, né Galera Não deixar nossa imunidade baixar Eu sei que é difícil Mas se você tem uma glutamina Dá pros seus pais Dá pra sua mãe Um multivitamínico Conscientiza da alimentação Da hidratação Não vamos perder nossos velhos Não vamos E você é um vetor Você é um veículo De decimação do vírus Tô parecendo aqui minha mãe Incorporei a parada da minha mãe Mas eu tenho um veículo De informação muito grande Que é o YouTube Não vamos Esparar essa porra Pros nossos pais Então É questão de segurança Você ficar em casa Mais uma vez Comer limpo Comer carboidrato bom Proteína boa Incentivar Aí os seus pais A utilizar Glutamina Multivitamina Multivitamina C Se você ainda não comprou Dá uma Não digo estocada Mas compra vitamina C Glutamina Puto Eu não tenho dinheiro Então Se faz mais A risca Sua dieta E sua Alimentação Sua hidratação de água E seu treinamento Em casa Se exercita Essa é a hora De movimentar Sua mãe E seu pai Pra fazer exercícios físicos É foda Mas É a hora É a hora Fela Partiu o treino Recebi ó Quebrado não sai É difícil Conscientizar a galera Não precisa ficar na rua Mas é difícil Conscientizar essa galera Pela movimentação Quem conhece Você não demora Você conhece Onde você mora Tá parecendo Que é um feriadão Prolongado Carro passando Moto sem placa Passando Galera Na moto Bebendo Acredita Na garupa Da moto bebendo Então é foda Conscientizar Nossa Nossa população É diferente Da Europa Se a Europa Passou por aquilo Imagina nós Chegando aqui Então Vamos conscientizar Isso literalmente Todo mundo Que nem eu falei Pra vocês Galera É difícil Conscientizar A galera Da quebrada Eu tento Espero que vocês Que estão vendo Esse vídeo Se conscientizem Tem robôzão Na quebrada Robôzão GS Isso acho que é 800 F800 Nova Então é difícil Conscientizar a galera Da quebrada Ficar em casa A galera Ficar na rua Batendo papo Se você mora Na quebrada Na periferia E na conscientização Fica em casa Galera Fica em casa Vou soltar um pipim Aqui também Acabei de chegar Em casa Treinei Academia no desotreano Só eu Tenho a chave Não falo nem Pra galera Da mansão maromba Vou Treino Volto pra casa Mansão Casa Esse é o meu caminho Não desvio dele No mercado Eu não estou indo Eu fiz um Estoquezinho De arroz Frango É o que eu preciso E quando acabar Eu vou e Faço a recompra Fazer um cardozinho Aqui na laje Agora Cardozinho de 20 minutos Vou colocar no cronômetro Ali Vamos ver se a gente Vai cansar ou não Olha lá o cronômetro Olha lá Os moleque lá Cadê o pipa Pai Olha lá Os moleque na festa Pai Quebrado é assim Olha lá Os moleque Conscientização Tá tendo Né molecada Aí ó Acabei de falar Os caras fazendo festa Tá certinho Olha lá Olha lá Estão certinho Certinho Olha lá Estão certinho Isso mesmo Enquanto isso Vou fazer um cardozão Será que vai Será que vai Dar um cardozão Galera Vem andando E volta no print Vai andando E volta no print Será que vai Será que vai Vai cansar Faço Vamos ver Cardozão rolando Elas estão tocando Despertador da favela Vai empinar um pipão Também Tá tendo festão Ali mano Vamos ver Até quanto eu aguento Olha os caras passaram A música aí dele Você viu Caralho Caralho Esse cara tá Tava cachorrinho Dei Os moleques do rito Opa Segura aí Segura aí Segura aí Trincado Caraca Caraca Veio lá No visível Coitada da vizinha Só pra pegar um pipa Veio Já pegou Caraca Distraindo cachorro Pra não pegar Caraca Tem uns pipinhos ali Velho Ó Molecada Ficando em final de casa Isso é bom Ó Finando de casa Suave Da laje Olha lá Vê se dá pra achar Um moleque na laje Ali Tô em casa já Tô tentando ver tudo O que é reportagem Relacionado ao coronavírus E eu peço um apelo Pro YouTube Nesses dias aí De barra em alta Vamos tentar divulgar Os vídeos aí Que tem coronavírus De título Tava estudando a barra em alta Ao invés do YouTube Divulgar Os vídeos Ele leva Pra Outros Tipos de vídeo Em alta E a gente tá vivendo Num momento Que não é pra ser Divulgado isso Mas eu tô aqui Divulgando o canal Do Atila Esse cara aqui É um biólogo Ele fez duas lives Interessante você ver Muito importante Na realidade Você ver Você assistir Fideriza aí no like Fideriza no comentário No vídeo do cara Vamos tentar acompanhar Eu não seguia ele Mas eu vi uma live dele Ao vivo Tinha 100 mil pessoas Quando eu vi Achei o assunto Muito interessante Um biólogo formado E um monte De Um currículo dele Bem Bem top Eu queria deixar A opinião de vocês Aí galera Será que eu Preciso mudar Meu estilo de vida De comer E Será que vale a pena Entrar numa dieta Agora Nessa cena Que tava Vivendo o país A academia Eu tenho Só pra mim Na realidade Eu vou Volto Não tenho contato Com ninguém Os cards Vai ser aqui em casa E Tô nisso Tô Casa Mansão Maromba Academia Pronto Zero Então deixa A opinião De vocês Lembrando Que a academia Ninguém sabe Eu não posto Não levo Ninguém Eu tenho A chave Não falo Nem com o dono E fecho E saio na moita Quietinho Eu com meus pesos Não toco Lavo a mão Então Queria que vocês Deixassem a sua opinião De vocês aí Fideriza no like Fideriza no comentário Deixa aquele Aquele comentário aí A opinião de vocês aí É sempre vazia Nessas horas E sempre né Então fideriza no like Tem tuguru Tem like Tchau Tchau